Nossa marca é mudar pra você se ver melhor, aqui na TV Assembleia. Deputados cearenses aprovam emendas ao plano de resíduos sólidos. Parlamentares avaliam a queda de mais um ministro do governo Temer. A Assembleia Legislativa comemora os 27 anos de criação do Serviço de Socorro de Urgência do Corpo de Bombeiros. Levantamento do Tribunal de Contas dos Municípios mostra que 68 prefeitos cearenses não estão cumprindo a lei de responsabilidade fiscal. Começa agora o Jornal Assembleia. Boa noite. Dia de votação no plenário 13 de maio. Foram aprovadas emendas ao plano de resíduos sólidos e a política de reuso de água. Três emendas ao projeto que institui o plano de resíduos sólidos foram apresentadas pelo deputado Renato Roseno do PSOL. Uma delas proíbe a concessão de licença ou de autorização para atividades ou empreendimentos responsáveis pela geração de resíduos perigosos que ainda não tem tecnologia para o tratamento adequado. O plano também será elaborado com a participação social. Será ainda concedida a Bolsa Catador como uma forma de incentivo ao processo de reciclagem. Eu incentivo a cooperativas e associações de catadores que terão apoio financeiro exatamente para serem remunerados pelo serviço ambiental que propiciam a sociedade. Também foi aprovada a política de reuso de água não potável no Ceará. A medida foi proposta por conta do cenário de seca vivenciado no Estado. Hoje o nível de abastecimento de água dos 153 reservatórios públicos monitorados pela COGÉ chega a 12,5%. Essa água tem que ser tratada seguindo as devidas normas e padrões para que se faça o consumo e não só faça o consumo, mas também possa ser utilizado pelo homem do campo. Outra mensagem que estava em pauta trata sobre a isenção do ICMS na aquisição de máquinas e equipamentos destinados a construção, instalação e manutenção para o reuso de água por produtores. Para o deputado Roberto Mesquita, a medida é um incentivo para a conservação e preservação da água em nosso Estado. É uma forma de estimular o reuso da água, que é uma prática ecologicamente correta, é uma prática que visa economizar um recurso que é finito, que é a água, notadamente num Estado que tem as carências que o nosso tem. O ministro da Transparência, Fiscalização e Controle, Fabiano Silveira, pediu demissão do cargo após forte pressão de políticos, servidores federais e até de organismos de fiscalização internacionais. O assunto repercutiu entre os parlamentares cearenses. O pedido de demissão foi feito um dia após ser divulgado os áudios entre o ministro da Transparência, Fiscalização e Controle, Fabiano Silveira, e Renan Calheiros. Em 18 dias, já são dois ministros que saem da cúpula do governo Temer. Na conversa, Fabiano Silveira critica a condução da Operação Lava Jato pela Procuradoria-Geral da República e também dá orientações ao presidente do Senado e ao ex-presidente da Transpetro. Ambos investigados no esquema de corrupção da Petrobras. O diálogo foi gravado por Sérgio Machado no dia 24 de fevereiro. Na época, Fabiano Silveira, que é funcionário de carreira do Senado, era integrante do Conselho Nacional de Justiça. Na sessão desta terça-feira, os deputados comentaram sobre o assunto. O deputado Leonardo Araújo, do PMDB, reconhece que houve erros e indicações feitas pelo presidente Michel Temer. Mas as correções, segundo ele, estão sendo agilizadas. Para o parlamentar, tudo isso pode fragilizar o atual governo. No momento em que ele foi gravado, ele não era ministro da Transparência. Ele estava atuando como advogado, traçando estratégias. Mas a pasta ocupada por ele é uma pasta de extrema responsabilidade e simbologia na luta contra a corrupção no nosso país. Então, a pessoa que ocupe essa pasta não pode ter vínculo nenhum com os indiciados ou com a operação Lava Jato. O conteúdo da gravação gerou intensa repercussão política em Brasília. Parlamentares da base aliada de Temer cobravam explicações públicas do ministro. A oposição exigia a saída de Fabiano Silveira. Servidores da extinta Controladoria Geral da União, CGU, cobraram a exoneração imediata. Para o deputado Otto Santana do PT, a demissão reflete a ruína do atual governo. O parlamentar voltou a dizer que o impeachment é golpe e que a saída para o país é a convocação de novas eleições. A saída da crise é a convocação de eleições gerais precedida de uma Assembleia Constituinte. Acho que a pessoa que tem maior autoridade para isso é a presidenta Dilma. Ela deve se conscientizar disso. Ela deve voltar, mas o governo dela só tem sentido se voltar com esse compromisso. O levantamento do Tribunal de Contas dos Municípios mostra que 68 prefeitos cearenses não estão cumprindo a lei de responsabilidade fiscal. Deputados estaduais avaliam a situação. A análise feita pelo Tribunal de Contas dos Municípios constatou que 37% das prefeituras do Estado ultrapassaram o gasto máximo com o pagamento de pessoal, que de acordo com a lei de responsabilidade fiscal, deve ser de até 54% da receita corrente líquida. Os 68 prefeitos estão sujeitos a perderem um mandato e a responderem a ações de improbidade administrativa nos campos cíveis e criminais e podem até ser presos. As prefeituras que ultrapassaram os limites do TCM ficam impedidas de conceder aumento de remuneração, contratar pessoal e conceder horas extras. Para o deputado Zé Ailton Brasil, a diminuição dos repasses financeiros aos municípios e a realização de concursos públicos dificultaram as gestões municipais. Como a maioria dos municípios cearense vive praticamente de repasses, tanto do convênio federal quanto do convênio estadual, faz com que esse encolhimento na receita desses municípios tenha reflexo diretamente na lei de responsabilidade fiscal. Tendo em vista que os municípios muitas vezes realizaram concursos, a gente pode até dizer, mas há muitos terceirizados. Mas a máquina está funcionando, eu acredito, de acordo com o número de servidores que é necessário. O ex-prefeito de Iguatú, deputado Agenor Neto, defende uma melhor distribuição dos recursos, que se concentram a maior parte na União. O parlamentar critica o contingenciamento das receitas pelo governo federal, enquanto que as despesas nos municípios só aumentam. Se caíram as receitas e aumenta as despesas, o percentual gasto com folha, ele aumentou. É isso que tem acontecido com os municípios. É lamentável que nós estamos vivendo ainda no tempo onde existe uma concentração absurda dos recursos no governo federal. Confira todos os assuntos que foram notícia na sessão plenária desta terça-feira. A deputada doutora Silvana, do PMDB, criticou a peça de teatro apresentada durante o seminário sobre sexualidade e gênero na UFC, em que um estudante nu e com acesso venoso derramou sangue em uma imagem de Cristo na cruz. Na avaliação da deputada, a peça prega intolerância religiosa. O deputado Carlos Matos, do PSDB, vai elaborar um requerimento solicitando a Comissão de Direitos Humanos e Cidadania que convide a UFC para prestar esclarecimentos sobre a peça. Para o parlamentar, a apresentação não pode ser caracterizada como arte e ainda desrespeita a fé dos cristãos. A deputada Fernanda Pessoa, do PR, manifestou repúdio ao estupro coletivo sofrido por uma jovem de 16 anos no Rio de Janeiro. A parlamentar lamentou a cultura de violência contra a mulher e exigiu punição aos agressores. O deputado Agenor Neto, do PMDB, destacou a aprovação do requerimento de sua autoria na Comissão de Desenvolvimento Regional, Recursos Hídricos, Minas e Pesca convocando o secretário de Turismo, Ariel Dupinho, para vir à Assembleia Legislativa. O parlamentar questiona a não renovação do convênio de construção do Centro de Eventos do município de Iguatu. O deputado Roberto Mesquita, do PSD, avaliou a apresentação do cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre feita pelo secretário da Fazenda, Mauro Filho. O parlamentar questionou a utilização de recursos dos depósitos judiciais. O deputado Dr. Santana, do PT, destacou o ciclo de debates promovido pelo governo do Estado sobre o diagnóstico e tratamento de pacientes com chikungunya para profissionais de saúde de todo o Estado. O parlamentar disse que é importante que haja conhecimento epidemiológico da doença. Daqui a pouco, o desemprego chega ao maior índice dos últimos anos. Parlamentares avaliam o impacto na economia brasileira. O ABC Ará realiza audiência pública sobre a regulamentação do Uber em Fortaleza. Em um minuto. A taxa de desemprego no Brasil atingiu 11,2% de fevereiro a abril deste ano. É o pior índice desde 2012, quando a pesquisa começou a ser feita. O assunto repercutiu entre os deputados estaduais. O número de desempregados no país já ultrapassa 11 milhões de pessoas. A informação faz parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio do IBGE. A taxa tem crescido nas últimas pesquisas. De novembro de 2015 a janeiro de 2016, atingiu 9,5%. De janeiro a março deste ano, chegou a 10,9%. E no último trimestre, 11,2%. O estudo aponta ainda que um milhão e meio de pessoas perderam o emprego. O número de carteira assinada também teve queda de 4,3%. Para o deputado estadual Moisés Braz, do PT, a situação é preocupante. O parlamentar defendeu o fortalecimento de incentivos para as indústrias. Gerar mais incentivo à indústria, abrir canal de possibilidade para que o setor de serviço e o setor da agricultura possam gerar mais emprego, que essa é a situação que deixa o nosso país em situação de alerta e um alerta gravíssimo. O deputado Carlos Matos, do PSDB, alertou que o aumento do desemprego resulta em outras mazelas na sociedade. Aumenta a criminalidade, aumenta o nível de relacionamento e de conflito familiar, porque reduz a renda familiar. Nós estamos vendo muitos pais sem condição de pagar a escola, muitos pais sem condição de pagar sequer o transporte. Isso gera uma convulsão social gravíssima. Terminam no dia 2 de junho as inscrições para a segunda edição do SISU 2016. São mais de 56 mil vagas em todo o país, em 65 instituições públicas de ensino superior. Micael acaba de concluir o primeiro semestre do curso de tecnologia de processos químicos no Instituto Federal do Ceará, instituição que adota o sistema de seleção unificada, o SISU, desde o ano passado. Você gosta de duas áreas? Por exemplo, eu gosto de mecatrônica, eu gosto de química. Então, fica bem legal, porque dá para você passar em um dos dois cursos. Então, é muito benéfico para a gente, eu acho. No Ceará, são 2.145 vagas em 19 campes do Instituto Federal do Ceará. De acordo com o pró-reitor de ensino do IFCE, os cursos de engenharia civil, educação física e ciências da computação estão entre os mais procurados. Os estudantes têm até o dia 2 de junho para se inscreverem em até duas opções de vaga. Histórico escolar, diploma do ensino médio, certificado de ensino médio, identidade, CPF e a foto, na foto também. O pró-reitor de ensino do IFCE esclarece que a instituição prioriza os estudantes de Fortaleza e região metropolitana para o preenchimento das vagas. O mesmo acontece com as macro-regiões, onde os campes estão instalados. A particularidade é que, na ampla concorrência, nós utilizamos outras ações afirmativas. São elas 10% para quem concluiu o ensino médio no Ceará, de bonificação, e 20% de bonificação para quem concluiu naquela macro-região. Isso faz com que a gente garanta que o Instituto Federal do Ceará, inserido naquela macro-região, atenda as pessoas, na sua maioria, daquela macro-região. A Ordem dos Advogados do Brasil, secção Ceará, realizou hoje audiência pública para discutir a chegada do Uber em Fortaleza. Os taxistas reclamam da concorrência desleal. A audiência foi promovida pela Comissão de Estudo e Defesa da Concorrência da OAB Ceará. A empresa Uber chegou à Fortaleza no dia 29 de abril e presta serviço por meio de aplicativo de celular que conecta motoristas que não são taxistas a passageiros. A implantação do serviço no Brasil tem gerado polêmicas. Os taxistas se queixam que o serviço é uma concorrência desleal. Durante a audiência, motoristas de táxis portavam cartazes contra a Uber. Estamos sendo fatiados no nosso serviço por pessoas que têm seu carro particulares fazendo serviço de táxi sem ter o direito do município, sem ter uma tabela de preço prejudicando a população, cobrando mais caro do que o táxi regulamentado. Então, acho que a categoria hoje está sofrendo hoje com uma queda de quase 50% do seu faturamento porque é a concorrência desleal. O diretor nacional de comunicação da Uber, Fábio Saba, afirma que não é a intenção do aplicativo prejudicar taxistas e que o serviço precisa ser regulamentado. São Paulo, por exemplo, já deu um passo à frente e criou uma regulação bem inovadora como a primeira cidade da América do Sul para deixar que esse tipo de modelo de negócio floresça na cidade. E agora a gente está no terceiro ponto, que é qual o jeito mais eficiente de regular esse modelo de modo que ele sirva melhor as pessoas e a cidade. Então, agora a gente está exatamente nesse ponto. A Câmara Municipal de Fortaleza, a quem compete a regulamentação do serviço na capital do Ceará, mandou como representante o vereador Ronivaldo Maia, autor de projeto de lei nesse sentido. A ideia é regulamentar e a Câmara Municipal já está tratando disso. Hoje, nessa audiência pública aqui, a nossa vinda como Comissão de Defesa do Consumidor é lembrando que todo o Fortaleza, nós da Câmara já representamos como cidadão. E tevemos nesse serviço, que é um serviço particular remunerado, não perder de vista que o principal interessado precisa ser o consumidor. Para o advogado Leonardo Leal, presidente da Comissão de Estudo e Defesa da Concorrência, da OAB Ceará, o encontro é para que a ordem dos advogados se posicione diante da polêmica instalada em relação ao serviço. Constantemente ocorreram problemas, divergências, como tem acontecido aqui também, conflitos, manifestações contrárias dos taxistas, entre outros pontos. Então a audiência partiu dessa iniciativa, dessa necessidade de auxiliar, através de uma entidade de classe sui generis que é a OAB, na solução desse problema que tem afetado toda a sociedade. A seguir, sessão solene na Assembleia marca os 27 anos do Serviço de Socorro de Urgência do Corpo de Bombeiros. E veja também, realizada hoje a maior simulação de emergência já executada no Ceará. Termina hoje mais uma quadra chuvosa abaixo da média no Ceará. É o quinto ano consecutivo de seca no Estado e a situação dos açudes não é confortável. A capacidade hídrica do Ceará é de apenas 13% do total. O quadro é mais preocupante na bacia do Curu, que se encontra com somente 3% do volume de água, e nas bacias do Banabuiu e sertões de Crateus, ambos com situação abaixo de 5%. Além disso, a principal fonte de abastecimento da região metropolitana de Fortaleza, o açude Castanhão, está com 9% da sua capacidade. Daí a proposta da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos, de reabastecer o Castanhão com água do açude Oroes, que se encontra com 35% do volume total. Nesses últimos anos com a construção do Castanhão, nós temos usado menos Oroes e guardado essa reserva, como uma reserva estratégica para o Vale do Jaguaribe e para a região metropolitana. Vamos iniciar um processo de negociação com os comitês de bacia, para que a gente possa, agora no segundo semestre, também utilizar alguma vazão do açude Oroes para reforçar o Vale do Jaguaribe e também atender a região metropolitana de Fortaleza. As chuvas da quadra invernosa deste ano não foram suficientes para ampliar a capacidade dos açudes. De fevereiro a maio, segundo a FUNSEMI, as precipitações foram 43% abaixo da média histórica. E com a chegada de junho, começa o período de sete meses com as menores médias de chuvas. Nós estamos entrando no período seco, ou seja, a quantidade de chuvas é muito inferior a esses meses que passaram. Por exemplo, a média histórica de junho é de 37 milímetros, enquanto que a média histórica de março a abril é da ordem de 200 milímetros. Ou seja, os valores de precipitação costumam ser muito mais baixos do que nos primeiros meses do ano. Quanto ao consumo na região metropolitana de Fortaleza, a tendência é manter a meta de economia de 10% ao mês nos domicílios. Mesmo que a tarifa de contingência aplicada desde dezembro de 2015, proposta pela Companhia de Água e Esgoto do Ceará, ainda não tenha sido atingida na sua plenitude. Em abril, os clientes reduziram apenas pouco mais de 5% o consumo. Fevereiro e março foram outros dois meses com reduções de 5,3% e 3,8%. Além disso, outras ações vêm sendo implementadas para amenizar as consequências da estiagem. De abastecimento de água nas zonas rurais dos municípios, através do programa Água para Todos e do projeto São José, que executa projetos de abastecimento de água, perfuração de poços, para amenizar a situação dessas comunidades. Esse é um trabalho conjunto de várias secretarias, da qual a nossa secretaria participa. O presidente da COGÉ reforça que a população também precisa economizar no uso da água na região metropolitana de Fortaleza. Até porque, como vimos, o quadro hídrico do Estado é crítico. Hoje, as situações mais críticas é a situação da Bacia do Curu, que está com menos de 3% da sua capacidade. Então, é muito preocupante. Várias cidades estão fazendo algum tipo de manobra, de racionamento. No centro do Estado, a Bacia do Banabuiu, que pega toda a área central do Estado do Ceará, e a região do sertão de Crateuza, a região do Inhamuns, também é uma região que preocupa. A Assembleia Legislativa realizou uma sessão solene em comemoração aos 27 anos de criação do Serviço de Socorro de Urgência do Corpo de Bombeiros Militar. Para a sessão solene, em comemoração do aniversário do Grupamento de Socorro de Urgência do Corpo de Bombeiros Militar, o plenário estava lotado. A corporação completa 27 anos de atuação em atendimentos médicos de urgência, além de trabalhar em projetos que fomentem melhorias para a população cearense. O deputado pedetista Manuel Duca, autor do requerimento que originou a solenidade, falou sobre a relevância dos serviços prestados pelo grupamento. Ainda durante a sessão solene, personalidades que integram a corporação receberam placas comemorativas. Realizada nesta terça-feira, a maior simulação de emergência já executada no Ceará. A experiência contou com a participação de 400 pessoas. Fumaça sai de uma das salas de cinema do shopping. As luzes são apagadas. Imediatamente, funcionários que fazem parte da brigada de incêndio entram em cena. As pessoas saem aos gritos da sala e são socorridas. Todas com ferimentos. Alguns graves. A situação de emergência mobiliza também os bombeiros. Macas e cadeiras de rodas são providenciadas para o socorro rápido das vítimas do incêndio. As vítimas são levadas para o estacionamento, que já está repleto de ambulâncias e socorristas. Mas não se espante. Tudo é uma simulação de uma situação real de emergência. A maior já realizada no Ceará, com a participação de 400 pessoas, entre brigadistas do shopping, grupamento de socorro de urgência do Corpo de Bombeiros e socorristas do SAMU. Um grande efetivo, com equipamentos e procedimentos reais, que foi testado para uma situação de emergência, com vítimas em níveis de gravidade diversos. 120 pessoas, entre estudantes universitários do curso de enfermagem e aspirantes ao cargo de oficial do Corpo de Bombeiros, participaram da simulação. Até o helicóptero foi utilizado para fazer a simulação de um socorro aéreo de uma vítima grave. Para a futura tenente do Corpo de Bombeiros, Carolina Olinda, a experiência como figurante na simulação vai ser importante para salvar vidas em casos reais. A gente viu mais ou menos a movimentação de como seria e ser colocada no lugar da vítima é importante para a gente ver a importância do bom atendimento, né? Então, com certeza foi essencial. O Comandante do Corpo de Bombeiros do Ceará, Coronel Heraldo Pacheco, acompanhou a simulação. O evento desse poste, ele vem para verificar se nós estamos com a capacidade de atendermos uma ocorrência desse tipo, envolvendo a brigada da própria edificação, os órgãos públicos envolvidos que fazem parte do sistema de segurança. A direção do shopping afirma que o exercício torna possível os imediatos procedimentos em uma situação real de emergência. O mais importante é sempre a prevenção, mas os imprevistos acontecem e é importante ter o treinamento abrigado, em brigada estabelecida num shopping como o nosso. E esse treinamento é importante para colocar em prática tudo aquilo que é mostrado nos treinamentos e para garantir que o atendimento é o mais adequado. E num caso de necessidade, todo mundo atuar de acordo com o que se exige da segurança. Uma boa noite e até amanhã. E num caso de necessidade, todo mundo atuar de acordo com o que se exige da segurança. E num caso de necessidade, todo mundo atuar de acordo com o que se exige da segurança.